Até abril do ano que vem, a previsão é de que 46 milhões de brasileiros sejam beneficiados pelo programa Mais Médicos, que foi sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Criado em julho, o programa pretende ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde em cidades onde há carência de profissionais. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Com a sanção da lei, o Ministério da Saúde será o responsável pela emissão dos registros dos médicos estrangeiros que vão atuar no programa. Antes, essa era uma competência dos conselhos regionais de medicina. Essa sanção nos dá ainda mais firmeza, porque as regras legais estão mais do que estabelecidas, para que a gente intensifique cada vez mais essa mudança com a chegada dos médicos dos municípios brasileiros, porque nós estamos só no começo. Atualmente, são cerca de 1.200 médicos participantes do programa. Em pouco mais de três meses, já são mais de 4 milhões de brasileiros beneficiados com reforço no atendimento de saúde. E segundo a presidenta Dilma Rousseff, até abril do próximo ano, serão 13 mil médicos atuando pelo programa. Nós chegaremos em abril a garantir cerca de 46 milhões de brasileiras e brasileiros com atendimento médico de qualidade nos municípios do nosso Brasil afora. Na cerimônia, a presidenta Dilma fez uma homenagem aos estrangeiros que vieram ao Brasil trabalhar pelo Mais Médicos e pediu desculpas em nome do governo brasileiro ao médico cubano Juan Delgado, que foi hostilizado ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza em agosto deste ano. Primeiro eu quero cumprimentar o Juan, não apenas pelo fato dele ter sofrido um imenso constrangimento quando chegou ao Brasil, o que do ponto de vista pessoal em nome do governo, e eu tenho certeza do povo brasileiro, eu peço nossas desculpas a ele. A lei do Mais Médicos também estabelece que os graduandos de medicina devem fazer de um a dois anos de residência em medicina geral de família e comunidade, antes de entrar nas demais especializações. Asegurando que a formação médica nos seis anos da graduação, os dois anos de internato, se façam no SUS, para que a gente não forme apenas especialistas em algumas áreas do corpo humano, mas um médico que tem uma visão humanista integral, que esteja a vivência do sistema único de saúde, da atenção básica, da urgência e emergência, e portanto o campo de prática de medicina passa a ser decisivo na construção deste novo caminho. Esta médica de São Paulo acredita que o programa vai colaborar em sua formação profissional. Aqui, junto com a tutoria de ensino e atividade de ensino e pesquisa, isso contribui muito no atendimento aos pacientes e também na nossa própria formação profissional. Nós, médicos, temos o dever de cuidar dessa população mais carente. Eu acho que com isso eu vou contribuir um pouco para a melhoria da saúde da população. Os médicos estrangeiros participantes do programa vão receber uma carteira de registro que será produzida pela Casa da Moeda, com os mesmos itens de segurança do passaporte e da identidade. A carteira deverá ser entregue em 30 dias e terá validade de 3 anos. A autorização é para o exercício da medicina exclusivamente na atenção básica, dentro do programa Mais Médicos e nos municípios designados pelo Ministério da Saúde.